Aquele jeitão aqui pra passar uma estratégia pra vocês utilizarem aí no tag e fazer dinheiro juntamente comigo. Então você que tá assistindo esse vídeo, já presta atenção, fica comigo, porque eu vou te passar uma dica aqui, cara, que eu queria que as pessoas me passassem lá no início. Mas, eu acreditei nesses influências, perdi muito dinheiro em grupos de sinais, bug, essas baboseiras que essa galera fala. O que eu utilizo hoje que dá certo? Pra mim, o que dá certo é a estratégia de casas pouco exploradas. Casas com poucos cadastros, poucos usuários, e por ter poucos cadastros, poucos usuários, essas plataformas tendem a pagar muito mais, soltar muito mais. Por quê? Um cadastro novo, quando chega na plataforma, a plataforma visualiza aquele jogador. Se ele deposita R$30, R$50, já visualiza como ele é um jogador em potencial, tá? Óbvio, se você chegar depositando R$5, R$6, a plataforma não vai te dar tanta credibilidade, então eu já te aviso, já te adianto. E só por você estar chegando ali, se é um cadastro novo, depositar, a plataforma já paga e paga muito, tá? Porém, é aquilo, quem chega cedo, bebe água limpa. Tá dando muito certo pra mim, vou deixar essa plataforma aqui abaixo na descrição, e o primeiro comentário fixado, corre, cadastra, deposita. Escuta o que eu acabei de falar, que eu tenho certeza, que muitas pessoas vão montar no meu vídeo falando cara, deu certo, a parada realmente funciona, a parada realmente é boa. Corre aqui, vai logo, porque uma hora ou outra isso aí vai parar. E é aquilo, quem chegou cedo, pegou oportunidade, quem não chegou, deixa de lado.